Uma tarde com levantamentos relevantes na OAB de Marabá, que foi promovida num encontro que visou proporcionar um espaço de discussão e análise das mudanças futuras na legislação tributária, como explica Inácio Ferreira. Aqui a gente vai tratar sobre a reforma tributária que está ocorrendo, que é a PEC 49A, e que é uma proposta que vai modificar o sistema tributário nacional em relação, principalmente, em relação ao consumo. No Brasil, a reforma tributária é algo que já é debatido há mais de 30 anos, então, realmente, é fundamental uma alteração no sistema tributário nacional. Em média, as empresas aqui no Brasil gastam em torno de 1.500 horas só para cumprir obrigações fiscais. E isso resulta tanto em custo financeiro como em perda de tempo também. E isso, realmente, atrasa muito a vida das empresas e também gera muito custo. Então, realmente, vai ser um evento bem bacana. A gente vai falar sobre várias frentes aqui da reforma tributária, os aspectos gerais, tributação sobre os serviços, críticas à reforma, posição da Receita Federal, posição da Cefa. Então, vai ser um evento bem amplo e bem dinâmico. Vale ressaltar que foi apresentado questões voltadas à tributação do IPVA, como para aeronaves e embarcações que, como possível aprovação no Senado, promoveriam a justiça fiscal maior. Guilherme Messiato abordou estas e outras temáticas. Vim mostrar um pouco de como vai ser essa ênfase na tributação estadual, principalmente relacionado com, talvez, a possibilidade de perda de arrecadação. Então, vou tentar mostrar um pouco aqui nessa palestra de hoje, como que os efeitos que a gente pode ter aí, tanto na tributação estadual, mostrar um pouco também os efeitos ali do imposto de renda, que afeta praticamente toda a população brasileira, e no aspecto dos serviços também, que a gente pode ter aí um aumento também nessa carga tributária. O atual modelo brasileiro de tributação, ele foi instituído na década de 1960 e sofreu algumas alterações na Constituição de 1988. Ao longo dos anos, a tributação sobre o consumo se tornou desfuncional e complexa e ineficiente, o que tornou o sistema desequilibrado e injusto. O presidente da OAB, Subsessão de Marabá, espera que a economia seja fortalecida. E aposta nos conhecimentos ali compartilhados, nos ativos de gastos públicos, controle social, tudo isso que permite um conhecimento territorial, que foi difundido neste evento. Então, hoje nós estamos trazendo pessoas também de fora do Estado, e pessoas e profissionais da casa para a gente fazer esse intercâmbio de conhecimento. São muitas mudanças propostas, a gente vai trazer também o nosso conhecimento territorial, da nossa realidade, do que a gente precisa quanto à industrialização, mas a gente espera que a sociedade e a economia sejam fortalecidas desse processo. Hoje o nosso sistema tributário é um dos mais complexos do mundo, sem medo de errar, são muitas siglas, são pouco didáticos, de pouca compreensão. Então, a gente está aqui para aprofundar conhecimento, também para aprender e, ao mesmo tempo, para se ajudar, ajudar na simplificação para a sociedade, ajudar na concorrência dos empreendedorismo, ajudar no controle social sobre pagamento e também os ativos de gasto público. Acho que essa é uma proposta que vem há muito tempo sendo reverberada na sociedade e a gente tem toda essa responsabilidade de difundir conhecimento, acima de tudo.